Nós estamos aqui perto do viaduto aqui, aqui na banca do Rafael. Olha que lindo, pessoal. Aqui tem várias cores no pipoquinha. Aqui é vestidinho, né, Rafael? Crepiduna. É 20 reais, né? 20 reais. 20 reais pra revenda, pessoal. Ele envia a partir da espécie, Rafael? A partir da espécie. E aqui, Rafael? Na tua banca, a partir de quantas peças você vai vender? A partir de uma, né? A partir da espécie. E aqui na banca a pessoa compra? Comprar a unidade e a mesmo valor. Mesmo valor. Olha aí, pessoal. Que lindo, né? Olha aí. Não paga a taxa de entrega, não, né? Tu leva lá. Tá certo. Pessoal, pode pedir, Rafael, que você não paga a taxa de entrega, não, viu? Você vai pagar só mesmo lá no... Na excursão. Pessoal da excursão. Só o frete. 20 reais. Olha esse aqui como tá lindo, esse aqui, ó. E aí, Rafael? Mulher de onça é perigosa? Com certeza. Ixi. Olha aí, pessoal. Chega no São João aí, ó. Ele já tem já no quadriculado. Tu tem vários quadriculados aqui, ó. Olha aí como é lindo esse aqui. Olha aí o tanto de quadriculado que ele tem, pessoal, ó. Lindos. Tem azul. Tem verde. Vários quadriculados. Amarelo. Olha que lindo. 20 reais, né? Tudo na 20? 20 quanto. Olha aí o macaquinho também. Lindo. Muito lindo. E aí, Rafael, qual a numeração desse macaquinho? Qual é? Então, o 42 até o 36. Até o... Até o... De serra até o 42. É, até o 42, né? É, 36 e 42. Porque ele estica, né? Tem... Ó, ele é abertinho atrás, né? A abertinha atrás é linda. Choro com nós, né? Realmente, estamos no meu filho. Pessoal, os vestidinhos do Rafael aqui, ele já é parceiro do canal faz anos. O Rafael, você pedindo a mercadoria a ele, ele manda bem direitinho. Nem se preocupe. Inclusive, vou mandar hoje 120 pesos. Lente do seu canal. Olha aí. Você não paga taxas, tá? De entrega. Ele vai lá na excursão, deixa, sem pagar taxa. Ele mesmo entrega lá. 20 reais. E é 20 reais. Qualquer peça dele é 20 reais, pessoal. Viu? Ele tem no pipoquinha e tem no... Como é o nome desse tecido? Crepe Duna. Digitalizado, né, Rafael? Muito bacana, pessoal. Lindo. Tanto ele tem vestidos, como ele tem macaquinho. Lindo e estampado, né, Rafael? Aí veste do 36 ou 42, porque ele tem elasteno aqui, pessoal. Aí ele estica, estica bem, ó. Olha, ó. Bacana. Bem trabalhado. Muita coisa. Várias cores no pipoquinho. E ele também tem no estampado. Os estampados dele são lindos. Olha isso aqui, ó. O rapaz está ajeitando aqui. O material Crepe Duna também, né? Olha aí como é lindo, ó. Muito lindo, tudo bom? Olha aí. Lindos. Olha aí, ó. 20 reais. Ele tem muita estampa, mas é muita estampa mesmo. Olha aí, pessoal, ó. Muito lindo. Vou colocar o cartão dele para vocês ligarem para ele. Olha aí, pessoal. Está aqui o cartão do Rafael. O cartão dele aumentou, pessoal, porque ele está enricando. Aí o cartão está aumentando. Quando a pessoa começa a enricar, o cartão começa a aumentar. Você já sabe por isso. Seguindo. E o pensamento de ser vulnerável fez eu me sentir mais que eu sou. Eu nunca encontrei a casa, até que você acessei a minha porta. E desde que momento eu sabia que a casa é o que você escolheu. E o que você escolheu, eu queria saber que a casa é o que você escolheu. Pessoal, ali é o mercado central, ali ó, mercado central de Fortaleza, ali já é o viaduto. Você chegando aqui, ó, aí tem a dona Laura. Eles vendem os macacões de crepe duna, lindos os macacões deles. Olha esse aqui, ó, na risca de giz, lindos. Olha aí, 40 reais só. E é bom, ó, porque ele regula na cintura. Ele regula, né, Karina? Bacana, ó. Olha aí, ó. E isso aqui, ó, essa coisa afina a cintura, assim, sabe, modela. Muito lindo, né, Karina? Olha aí. Isso, muito lindo. O crepe duna dele, pessoal, é muito bom. E, ó, aqui tem lastech aqui atrás, assim, né? Lastech, é o que tá atrás lá. E tem um lacinho aqui que regula também, né? Também, que regula, né? Olha aí, ó. Lindo, olha esse aqui que não tá lindo. Tem uns pretos aqui também, ó. Lindos. As coisas do Manuel é muito bonita. Olha aí. Lindo mesmo, hein? Vou botar atrás aqui, pessoal, pra vocês verem. Olha esse modelinho aqui, ó. Isso aqui já é diferente, já. Bacana. Quarenta reais, só. Só quarenta reais. Olha aí. Vou botar atrás pra vocês verem. Olha esse modelinho aqui atrás. Ele tem lastech também, ó. Todos eles têm lastech. Lindo. Olha que coisa linda. Tem no amarelo, no vermelho, no verde, no lilás, toda a cor que ele tem aqui. Mas é muito. Manoel, tu envia a partir de quantas peças? A partir de 10 peças. E pra comprar aqui na tua banca? Aqui a quantidade que manda é o cliente. Pronto. Até uma peça vai completir revenda. Ele fica aqui, ó, na frente. Bem perto do viaduto aqui, ó. Na avenida. Bem na frente do Mercado Central. Ele vende os macacões no Crepe Duna. Cada um mais bonito que o outro. Quarenta reais só, né, né, Manoel? Só quarenta. Quarenta reais só. Muito lindo. Qualquer bandeira. Olha esse aí. Então, tá lindo. Vou deixar aqui que ela quer ver a frente. Lindo. Pessoal, é várias cores. Porque tem muitas mesmo. Olha aí. Variedade de cores. Olha esse nude aí como tá bonito. Oxe. Tem várias. Preto com risco de jeans, olha. É mesmo. Luxo mesmo. Lindo. Tá o cartão dele. Pra vocês ligarem. É só ligar, pedir. Ele é parceirão do canal. Pode pedir aqui que é garantido. Sua mercadoria chegar bem direitinho, viu? E aí E aí E aí Se inscreva. 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 E aí 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 E aí